E hoje nesse vídeo eu vou te apresentar mais um modelo top aqui no canal Estou falando hoje de um fone Bluetooth, o AirPods Pro 2ª geração Que é um réplica perfeita da Apple, tá? E já vou iniciar esse vídeo falando o seguinte pra você A única diferença que percebi até agora entre esse fone aqui, o réplica perfeita E claro, o original da Apple, porque eu também já usei, é somente o preço, tá? Mas gente, a princípio não tem nada de diferente Eu vou te falar tudo que eu puder nesse vídeo, detalhes aqui desse produto sensacional Aqui está a caixa dele, tá? Pra quem conhece o original da Apple, sabe que é muito igual sim ao original, tá bom? Olha só, aqui vem em alto relevo o desenho dos fones, tá bom? Olha só, a parte traseira também aqui tem algumas informações AirPods Pro 2ª geração, tá? Ele vem com lacre perfeitinho igual o da Apple Eu apenas tirei pra poder saber se estava tudo certo lá dentro da caixa Eu vou te apresentar aqui o conteúdo da caixa Lembrando que o fone está aqui do lado, eu já vou te mostrar ele Ele vem com esses manuais aqui Tudo muito parecido com o original da Apple, tá gente? Tudo muito parecido mesmo, tá certo? Eu só não vi se tem aqui o adesivo, tá bom? Não tem adesivo, mas é muito parecido com o original da Apple Aqui claro está o plástico que vem revestindo o fone original, tá? Nós temos aqui o cabo pra você usar e carregar Cabo esse igual o que vem aí no original da Apple, tá? Vem tudo da China Outra coisa aqui são exatamente aqui, olha Essas proteções aqui pra você colocar ali no fone, tá? A borrachinha pra você colocar de acordo ali com o seu tamanho Então tá aqui, é muito parecido com o original Aqui a gente vai colocar de volta e claro Vamos te apresentar aqui Principalmente o que você quer ver, né? O fone E claro que eu for lembrando aqui nesse vídeo Vou te passar os detalhes desse fone Porque eu testei primeiro Pra poder ouvir e fazer esse vídeo pra você Aqui está sim o AirPods Pro 2ª geração réplica, né? Eu vou fazer igual um colega nosso também que tem canal aí Ele falou aquele comparativo 1x1, né? Esse aqui é o réplica mais perfeita Pra ser comparado aí com o original da Apple, tá? Gente, é sensacional em tudo Em tudo mesmo, tá? Fone perfeito Eu já vou te mostrar aqui a parte de fora dele, é claro Tem aquele botãozinho aqui pra você fazer o reset Se precisar em algum momento você vai fazer o ajuste ali de configuração e conexão Nessa parte aqui nós temos o conector pra você colocar pra carregar Lembrando que esse fone aqui ele já tem aqui um alto-falante Onde ele te dá um sinal, né? Sonoro ali quando faz a conexão com o seu telefone Olha só, tudo certinho aqui Lembrando que a conexão dele é muito fácil de fazer Tanto com quem usa o sistema Android e o sistema iOS também Depois de, claro, né? Você ali, tudo certinho Ligou o Bluetooth do seu celular, iPhone ou Android Você vai aqui abrir a case Automaticamente ele já vai reconhecer ali o seu fone Já vai reconhecer o fone Daí você vai fazer os comandos ali de conexão Tudo certinho E vai conectar perfeitamente Se em algum momento você for fazer a conexão e não aparecer de primeira Quando você abrir a case Basta você pressionar nesse botão aqui Te mostrando o conteúdo Olha só, gente Olha a qualidade do fone Vou tentar te mostrar bem de pertinho aqui Olha só a qualidade do material Produto muito bom O volume aqui nesse fone Você vai deslizar pra cima Vai aumentar Deslizando pra baixo Você vai diminuir o volume, tá? Comando também pra você recusar uma chamada Você consegue fazer por esse fone aqui Vou te mostrar o outro aqui também É muito idêntico ao original Como eu falei Pra quem conhece o original da Apple Vai entender muito bem o que eu estou dizendo E uma coisa interessante Tô lembrando, vou te falar, tá? Gente, a qualidade de áudio desse fone é top Existem muitos fones por aí Nesse estilo aqui mesmo Que você vai encontrar Muito barato Mas na realidade aqui não presta, tá? Não presta mesmo Começando pelo peso Que é muito leve E outros também aí Que tem que a qualidade de áudio é horrível Já esse aqui Ele é bem pesadinho o fone, tá? E a qualidade de áudio De grave dele Estéreo Gente, é tudo perfeito Esse fone aqui também contém um sistema aí De cancelamento de ruído Contém um sistema de som espacial Uma outra coisa muito interessante também É que esse fone aqui sim Ele já mostra ali pra você Talvez você pode até não acreditar, tá? Mas eu vi aqui no telefone Que eu fiz a conexão Ele te mostra como se tivesse até mesmo garantia Tudo certinho Até porque Se você pegar um iPhone E for colocar esse fone aqui pra conexão Antigamente Ou em outros modelos aí O iPhone automaticamente diz Que o fone não é original Já nesse aqui não Ele faz de conta que o fone é original Você pode ver aí, ó Tô mostrando na tela pra vocês Parece tudo como se fosse até mesmo garantia Da própria Apple De tão idêntico ao original Que é esse fone Outra coisa interessante também É que se, por exemplo, ele estiver perdido ali Você vai conseguir localizar, né? Via mapa Usando o seu iPhone Vai localizar o fone perdido Gente, tá muito idêntico ao original Esse fone aqui Sensacional mesmo, tá bom? Muito top mesmo Outra coisa interessante Que o pessoal sempre pergunta Duração de bateria Eu posso falar pra você Que ele vai durar entre 3 e 4 horas Você ouvindo som direto E a carga é feita de forma muito rápida E pra quem tem dúvida também Ele funciona no sistema de carregamento por indução Você pode colocar ali E vai carregar perfeitamente Sem problema nenhum, tá? A construção dele também é perfeita O pessoal às vezes pergunta assim O material Gente, esse material aqui, tá? A qualidade dele é idêntica ao original da Apple, tá? A qualidade é a mesma Não tem nada aqui áspero Não tem nada mal feito É tudo perfeitinho mesmo, tá? Tudo perfeitinho mesmo Olha só O LED A forma que ele mostra Quando está carregando Ou que já está carregado Tudo muito perfeito mesmo É um fone de primeira É como eu falei pra você Existe vários tipos de pessoas Que compram esses produtos Que gostam desses produtos Tem gente aí que gosta Desses produtos Comprando baratinho Não se importa com qualidade de áudio Só que eu ouvi alguma coisa Tudo bem Mas esse aqui Se você é criterioso E gosta de um bom som De um bom áudio Esse fone aqui sim Com certeza Vai te atender perfeitamente E se você curte muito Aí o design Apple, tá? Vai ficar mais feliz ainda Adquirindo um fone Desse aqui, tá? Sensacional mesmo E claro, né? Pra gente já fechar o vídeo Ele vem com essa borrachinha Aqui já nele, tá? Mas como eu te falei As outras ali estão Na caixa Pra você colocar De acordo com o tamanho Que você desejar Tá bom? Bem Se lembrar de alguma outra coisa De informação Nesse vídeo aqui Sobre esse fone Com certeza Eu vou deixar aí Uma descrição Pra você Estar acompanhando Tudo certinho No vídeo aí Em relação A esse AirPods Pro Segunda geração A réplica mais perfeita Do original Apple Tá aqui ó A descrição aqui atrás Tudo bem parecido sim Com o original Tá certo? Bom Se você gosta de produto Top Sensacional E não quer pagar muito caro Esse aqui É o produto sim Que eu posso te apresentar Que é o AirPods Pro Segunda geração A melhor cópia Do Apple Aí pra você Adquirir Tá certo? Claro que também Ele não poderia Ficar sem Vira que ele Vem também Olha gente Vem com essa Case protetor Aqui Que você pode Colocar Tá Casa muito certinho Aqui ó Perfeitinho Tem gente que não Curte usar Essas cases Eu particularmente Eu particularmente Não curto Mas Pra quem gosta De usar Vai caber Perfeitamente Ele vem também Aqui com Essa alça Pra você Colocar aqui Do lado Dar o lacinho Aqui Você poder Estar segurando Mas Nem todo mundo Quer andar com o fone Pendurado num fiozinho Mas fique super à vontade Você adquirindo Fique super à vontade Pra colocar do jeitinho Que você quiser Tá bom? Bom Esse aqui foi o AirPods Pro Segunda geração Réplica perfeita Do original Apple Mais uma vez Muito obrigado Pra tua audiência E com certeza A gente vai se ver No nosso próximo vídeo Grande abraço Tchau Tchau